Mais um. Outro chutor. Quebrou aqui. No que eu quero desse ponto, observe. O joelho entra, então aqui quebrei o cotovelo. Aqui o joelho entra, estouro. Mais um. Outro chutor. Quebrou aqui. No que eu quero desse ponto, observe. O joelho entra, então aqui quebrei o cotovelo. Aqui o joelho entra, estouro. Mais um. Outro chutor. Quebrou aqui. No que eu quero desse ponto, observe. O joelho entra, então aqui quebrei o cotovelo. Aqui o joelho entra, estouro o ombro. O joelho entra, então aqui quebrei o cotovelo. O joelho entra, então aqui quebrei o cotovelo. O joelho entra, então aqui quebrei o cotovelo. Vamos lá.